Quem passou pela Praça Duque de Caxias, em Santa Tereza, no último sábado, teve a oportunidade de participar de um projeto muito bacana. É o Viva a Praça, um projeto da UNA com o apoio da TV Alterosa. Vejam como foi. Dona Lourdes passava pela praça quando viu o local cheio de barracas e não perdeu tempo. Aos 90 anos, ela aproveitou para ver como estava a pressão arterial. 14 por 8. Está um pouquinho alta, tá? A minha geralmente é 12 por 7. Puxa um pouquinho alto? É, está alto. Teve gente que conferiu as dicas para a prevenção contra o Alzheimer, doença degenerativa que afeta muita gente na terceira idade. Os primeiros sintomas são para esquecer uma chave, esquecer alguma coisinha. Esquecer uma leve. Então, mas nem sempre esses esquecimentos são já do Alzheimer. Então, basta principalmente um bom diagnóstico, um bom médico, para poder ver se a senhora tem isso mesmo e iniciar o tratamento quanto antes. E quem gosta de plantas e hortaliças também pode aprender como montar hortas em espaços reduzidos. No caso aqui, a gente tem um vaso de garrafa reciclado. Tem um reservatório de água embaixo e tem esse barbante aqui que vai funcionar como se fosse uma raiz. Ele vai passar água do reservatório para a terra. Ele também está em contato com a terra. Aí aqui, a nossa planta vai ficar sempre irrigada e você pode cultivar hortelã, alecrim, manjericão na parede da sua casa. Mas as orientações não pararam por aí. A feira hoje está apresentando um sabãozinho líquido que você pode fazer em casa mesmo. A gente tem a base de sabão, que você encontra em casa de essências. E aí você pega a essência de três a cinco gotas e completa com água. Aí é só misturar a essência com a base e a água e está pronto o seu sabão. Além de receber orientações gratuitas, quem passa por aqui ainda ganha presente. Olha só. São camisas customizadas por alunos do curso de designer da UNA. Aqui, ó. Minha brosa queres pintar, eu amei. Já são 62 edições do projeto Viva Praça, que tem o apoio da TV Alterosa. Mais de 50 mil pessoas já participaram dos eventos. O objetivo do Viva Praça é promover uma troca entre a comunidade e a academia. Ao mesmo tempo que os nossos alunos precisam de ter em contato com a profissão, com a comunidade. Isso contribui muito na formação humanística deles. A gente consegue tirar esse conhecimento que é produzido dentro da comunidade e trazê-lo para essa praça, em contato direto com a comunidade.